Bom, pessoal, tem muita gente caindo no golpe do Pix. Pois é, o Pix, que entrou em vigor a partir do ano de 2019, começou a atrair golpistas. São mais de 100 milhões de transições feitas no Brasil. Você já sofreu com esse problema? Pois é, esses são os gráficos que mostram o que você deve fazer. Fica até o final do vídeo, que a gente vai mostrar pra vocês como não cair nesse golpe. Ah, e não esquece de curtir o vídeo. O que você acha que você vai estar fazendo em março? Eu? É. Porra, puta pergunta foda. Isso é uma pergunta mais difícil que você já fez na minha vida, mas eu vou responder no fundo do meu coração. Espero que minha filha esteja um pouco maior, né, que ela vai estar com um ano e pouquinho. Eu não aguento mais dar banho. Daniel vai estar em rama. Será que ela vai estar tomando banho em março? Vai. Mas vai ser mais na banheira. Cara, desculpa, é insuportável. Amor, eu te amo. Mas é insuportável encher a banheira. Por quê? Minha mulher não dá banho na minha filha no banheiro. Tem uma banheirinha que eu tenho que levar. Aí, meu, você tem que temperar água quente, vir com um termômetro. Nunca eu acerto aquela porra. É um puta problema mesmo. É uma merda. Tomara que ela já esteja se ensaboando. É legal que a Netflix já comprou os direitos dessa história. Pesadíssima essa história, né? Conta um pouquinho mais. Como é que é a segunda temporada? A segunda não tem. É só uma temporada que é muito boa. Porque as boas séries, elas erram na segunda temporada. Já acho White Lotus? Muito bom. Muito bom. Muito bom? Muito bom. Mas a segunda temporada é muito boa também. Também. Mas a primeira é muito legal. O motocê vai gostar. Sinopse. São cinco histórias dentro de um hotel e você sabe que alguém morreu e só não sabe quem dessas histórias morreu. É o puta roteirista. É que ele é preguiçoso. Ele se viu com o poder de síntese dele, fantástico. Por que ele não faz isso no vídeo? Tá meio estranho em vocês hoje, hein? Bom, vamos lá? Vamos lá. O cara comendo um puta babá. O cara comendo um guacamole com uma cebola. Tá bom, hein? Eu acho como diretor que você comer em frente às crianças traz uma proximidade. Nossa, lá vem o Zé Camado. Não, ele tá... Para com o espectador. Cada vez mais Casimiro. Exato, exato. Ele come no meio? Pra caralho. Ele vem de comida, porra. Tá maravilhoso. Tá gostosinho, né? Tu é puto que o Casimiro não me chamou? No casamento? Aliás, Casimiro, na moral, velho. Fiquei puto. Porra, tô chateado. A gente se lançou o cara. Ah, meu. Tá de sacanagem? Tu tá brincando? Pô, vem fazer live então, doidão. Porra, tava nada. Não é? Ele sabe. Não, a gente arrumou a permuta do casamento. Que sacanagem. Tá mentindo pra mentiroso? Porra. A gente que falou que ele tem um relacionamento, que as pessoas achavam que ele tava sozinho. Né? Beatriz, um beijo. Que lançou o cara pro Brasil inteiro. Aí, meu, chamou o Periclão e não chamou a gente. Ele chamou o Periclão? Chamou o Sarro. Não, o Sarro. Chamou o Sarro. O Sarro é um cara que se convida, pelo menos. É, cara... Ele aparece. Não chamou o Sarro. Não chamou. O casamento do Casemiro dura? Dura. Dura. É amor verdadeiro aquela pessoa. Você que é um cara que... Não, dá pra ver. Dá pra ver que ela é parceira antes, entendeu? Você pode falar de qualquer casal, eu vou falar se dura ou não dura. O Casemiro dura com a menina. Casemiro dura. Sarro e a... Não dura. Você acha? Você acha? De coração. Casamento do Daniel. Meu casamento. Dura. Dura? Obrigado. Nossa, tava preocupado. E da Vitube? Não, peraí. Vitube não dura. Não dura. Vitube não dura? Não. Quem mais tá namorando aí? Muito jovem. Bonner e Fátima. Eu separei. Se eles voltarem. Vai dura. Se eles voltarem, o Casemiro... Seria a maior volta do Casemiro. Mas o Bonner e a namorada nova dura. É. Velho já. Pedro Bial e uma mulher que a gente não conhece o nome. Se é jovem demais, não dura. É. Escritora. Chato. É. Mas o Bial também deve ser difícil o relacionamento. É difícil, né? O cheiro de ministro. Não tem? Tem. Tem. A whisky. Whisky. Acorda. Duas da manhã com isso, sozinho. Onde tá meu livro do Dostoiévski? Puta, cara. Eu não sei, Bial. Puta, deve ser um saco. Tem que achar as coisas do Bial. É. Olha, deixa eu falar um negócio pra você. Aqui é o meu canto. Isso. Não mexe. Isso. Isso. Eu tenho a minha organização. É a minha organização, entendeu? Porra, tá ali o Dostoiévski. Tu vai mexer, caralho. A salva de palmas, a salva de palmas, a salva de palmas pra imitação do Bial. Puta, Bial. E é o Bial da vida real. É o Bial apresentador. A minha imitação foi boa. Eu juro que eu viajei no personagem. Giovanna, eu vejo que Bruno Galeasso dura. Já tá muito tempo, né? Dura. Terminou, voltou. Dura, dura, dura. Dura, dura, porque... Teve traição, continuaram juntos. Teve? Teve. Você não soube do babado, menino? Acho que o da Gabi Martins. Não dura. Não dura. Gabi Martins com... Com jogador de CS. Não, não. Nem com lá. Não é até a farofa da GQ no máximo. Já foi a farofa da GQ. Não, mas na próxima. E tá muito chato, ainda não recuperou a história do tiro lipa com a GQ em 2023. Mas vale a pena fazer as pazes. A gente tá do lado... Da GQ. Da vítima. Ó, isso é bom, hein? Bruna Marquezine... Ela tá namorando com o Enzo? Ah, não. Ela tá namorando com aquele cara. Ela namorando com esse cara aqui, né? Não, ela tá namorando com aquele cara que ela fez o filme, um gringo. Não dura. Não dura. Dura três fotos no feed. E dois stories. Não dura. Daqui eu sei. Rabin e Camila, não dura. Não, para. Pelo amor de Deus. Você acha? Não, mas você tá tocando em coisas que não deveriam. Não, peraí, o Rabin não dura. O Rabin tá muito bêbado. Ficou puta. Mas vai ter que torcer pra durar. Não, quero que dure. O Rabin e a Flavinha... Não dura. Fachada. Fachada. É porque eles fizeram uma pergunta muito longa no apartamento. É isso. Tem que até acabar a pergunta. Tem uns dois anos. Rabin também. Tá no negócio do apartamento. É. Porra, esse daí dura. Esse é bom. Esse dura. Dura? Dura. Porque saiu, voltou, o cara... É, tem verdade. Que bonitinho. O Daniel não entende. Eu e a Emily. O dele já durou. A porra da vida. É. Mas... Tem traição. Vem traição aí? Vem? Escuta a sua palavra. Minha ou dela? Dela. Parece que ela vai me trair. Personal. Isso não é uma mulher. Puta, eu lembro do cara que foi a dela, Nesbis. Ela ficou muito, vai virar. Mas, não é. Ela tem tesão e rostido. Ela é muito fogosa, mas faz tempo que ela não tem libido. Com você. É o que eu acho. Não tô falando de sensibilidade. Eu fiz uma merda uma vez com o Maurício, até quero me desculpar novamente, eu já me desculpei. Nossa, não vai lembrar isso, Pascão. Cagada. A briga que vocês tiveram no final do ano, já recuperaram? Não é o momento certo. Não é legal falar. Não, agora fala. Não, não. Não vai tomar no cu, vai querer aquele mal. Não, é deprê, é deprê. Depois ele se manda tomar no cu na frente de todo mundo, você chora. Eu sei que não é legal. Não vai lá, galera. Saiu andando, bate no pé. Ah, ele me mandou tomar. Mas o Martão mandou mal. Não, agora fala. Já becou minha mulher? Você já becou a ele? Por aí. Não, agora fala. Você sabe, você sabe. Você sabe. Meu Deus. Eu não lembro. Réveillon. Climão. Que Réveillon, mano. Uepa. Ah, mandou mal. Entrei. O que? Mandou mal para o Martão. Foi muito filha da puta, né? Festa da firma. Mano. Ele tava muito bêbado. Muito bêbado. Eu tava muito bêbado em Floripa. Eu, a Amy. Aí o Mongo foi lá com a mulher dele. Aí eu bebaço, né? Mas eu tava, mano, fora do... Aí eu falei assim, ô, Amy. Sabia que se tu perguntar agora para o Maurício qualquer coisa, ele responde. Nossa, que canalha. Aí a Amy meteu assim, qual foi a mina que você ficou, que você gostou. Uma merda assim. Mas não deu nada de errado. Não deu nada de errado na tua casa. Não deu nada de errado. Aí eu meti uma coisa assim, a Bruna. Eu falei o nome de uma mina. Aí a Amy foi descobrir quem é a mina. Deu uma ruta. Nada de errado, Marcos. Que traíra, velho. Muito cuzão. Muito cuzão. Fui, achei que ia ser engraçado. Você bebe e vacila. E passei um pouco do limite. Nossa, mas você pegou numa... E fica no dia seguinte da viagem. Tipo, ele puto pra caralho. Aqui você pode falar o que você quiser. A Amy não vê isso. Não vê. Aqui a gente pode falar. Ela não vê? Ela vê. Não vê não. Vê. Vê as vezes. Ah, legal. Ela vê o áudio. Você tá assistindo e ela escuta o áudio. Isso. Ela vê o áudio. Então eu não tô vendo essa parte. Mas... Você mandou mal. Emily! Ó. Emily! Que ela tá vendo o vídeo. Você põe perto. Só pra me fuder. Emily! Vem cá ver o vídeo. Eu vou te fuder também. Não. Você vê isso? Você vê o vídeo? Emily! Peraí. Emily! Não, não chama. Para. Fica aí. Você vê os vídeos? Fica em casa. Você vê os vídeos? Veja os vídeos. Então eu vou fuder o Daniel. Alexa, toca Raça Negra. Você nunca ouviu Raça Negra na tua casa? Eu acho que eu vi. Tá tocando e você não sabe desligar agora. Eu sei. Você tá vendo. Alexa, desligar. Você quer falar um lance de pedir pra Alexa? Tava no carro do Maurício com ele ontem. No lance começou a tocar um louvor. Maravilhoso. Porque minha mãe tá usando o meu Spotify. Aí apareceu na Retrospectiva. Retrospectiva 2022. Mas por quê? A mesma seia. Eu tô do Alipa e o Elimar Santos. Uma merda, assim. Ela usa meu Spotify. Tá logada no meu. Aí do nada eu tô em casa. Eu tô com essa droga. Uma música de Deus, assim. Minha mãe tá ouvindo. Caralho. Vamos lá. Qual que é a maior pauta? Não fez, né? É... É... Pensei em ele ligar pro Lopes do Vinho. Ah, para. Pelo amor de Deus, cara. Não é possível. É do Jôsua. Caralho. Que pedido de bosta que ele faz, mano. Mas é que o Lopes é um cara que a gente já passou 70... Ah, já sei. Eu tenho um trote bom com o Lopes. Agora você me inspirou. Não é comigo. É com o talento, que é o GG. Vamos ligar com... Calma, escuta. Só liga o cara comprando vinho, que é muito chique. Ele fala muita gíria. Imagina ele ligando pro Lopes. É, isso é legal. Pra ele comprar vinho. Isso é legal. Lopes Firmeza. Peguei seu contato aí, mano. O que você tem de vinho aí, pá, mas aí... Mas acho que o Lopes tá acostumado. Liga uns caras... Um bilionário. A gente vai fazer um teste de humildade com o Lopes, se ele vende o vinho pra periferia, irmão. Vamos ver se ele é. Vamos fazer. Tá bom, tá bom, tá bom. Muito bom. Salve, Lopes. E o Gilmar canta assim. Pô, a ideia que eu levei, a galera gostou. Tomar no cu. Uma bosta sua ideia. Chega aí, GG. Tem a câmera ali. Não, GG, vai lá. Daqui, daqui. Não, não, deixa o GG ali. Periferia. Não vamos misturar aqui. Não vamos misturar. Aqui, ó. Não, mas daí tu vai fazer a periferia, então? Ele vai ligar pro Lopes. Puta, o Marquão é ruim. Puta que eu pariu. É, porque eu preciso microfonar ele aí. Ele não tem microfone? É... Então vem cá, vem cá. Não dá, mas... Ajoelha aqui. Vamos pensar na thumb antes. Qual que vai ser a thumb do vídeo? Não vai ser o que você fez. É legal pra cá. Não. Lopes, passamos um trote pro Lopes. Não, mas não vai pegar, né? No final 20 points. Maloqueiro, passar trote pro Lopes é bom. Caralho, velho. Maloqueiro, passar trote... Como fugir do golpe do Pix. Aí foi bem. Aí foi bem. Puta que eu pariu. E aí... Tem um monte de velho, velho. É do caralho. Como fugir do golpe do Pix. É o projeto Clickbait. É isso. A gente tá criando agora. Legal, mas é bom. É bom, é bom. E a thumb é o quê? Tem que falar a thumb. A thumb é isso. A thumb é... Eu, o Daniel... E atrás tem o Gegê, meu... Com uma arma na cabeça do Lopes, assim. E o Lopes... Todo vídeo a gente vai criar thumb. É isso. O Lopes aqui, assim, o Gegê. Caralho. Muito bom. Liga lá pro Lopes. Coloca no Lopes do Pix. Cara, tô muito empolgado pra ele atender. Por favor, atende, Lopes. Tá ligando, tá ligando, tá ligando. É, já tem, já tem. Alô? Alô, quem é? Opa, é o Loló? Loló do Vinho? É lógico, mas quem tá ligando? Pô, cara. O Sarro passou teu contato, irmão? Saulo? Sarro. O Vitor Sarro passou teu contato? Ah, o Vitor. Isso, mano. Trombei ele num show. Tá ligado? Aí eu falei, pô, eu curto tomar uns bagulho de vinho, que eu vi uma vez que ele postou umas paradas. Falei, porra, eu gosto, pá. Ele falou, irmão, vou te passar o contato do cara que é a fonte do bagulho, que é o vinho do bom. Ô, pica. Aí eu falei, não, demorou. Aí ele passou teu contato pra mim, meu mano. Pois não, o que você precisa, meu querido? Cara, é o seguinte, eu tô com o meu chará aqui, tá ligado? Aqui em casa. E aí ele curte vinho, pá. E aí ele ficou enchendo o saco também, falando que ele ia tomar um bagulho e tal. Eu vou passar pra ele que ele manja mais que eu, que eu não manjo dessas ideias de vinho, tá ligado? Não sei desses bagulho de cheirar vinho, esses bagulho eu não manjo, tá? Eu vou passar aqui pro mano aqui, dá um licencinho, irmão. Tá bom, obrigado. Salve. Alô. Fala, Lopes. Firmeza, Fabricião. Quem é? Ô, Fabrício, Firmeza. Tudo bem, Fabrício? Não, o bagulho é o seguinte, a gente alugou uma casa pra Acapuco. E aí a gente queria... Quem deu o contato, que foi Firmeza Total aí, mais um ano com a gente, aí a gente sempre com a coletividade aí pra celebrar. Aí eu falei, ah pá, vamos comprar os vinhos aí. O que você tem de chileno, mano? Chileno? É, tem Cabernet, tem o quê? Tem os Zapata. Olha, se você me mandar o WhatsApp, eu mando a lista do que eu tenho aí. É, mas o bagulho é assim, você aceita a Pix? Tá grampeado o celular. Eu tô vendo por Pix ou tete? Tá, eu vou fazer pelo Pix. Não, o bagulho é assim, pra não moiar, entendeu, mano? Que a gente vai fazer a confraternização. Eu até queria... Confraternização de quem? A gente trabalha num bagulho que é mais suave, entendeu, Lopes? Então eu queria mais no sigilo aí. Inclusive, na hora do pagamento, se a gente puder combinar lá no posto Eço, lá do engenheiro Caetano, eu vou pedir pro Waldir, né? Ele tem o Santana Preto. Aí ele combina a função com você. Se você puder da caixa dos vinhos, que eu gosto do Zapata. Você tem Zapata ou não tem Zapata, mano? Angélica Zapata. Quanto é que tá o Zapata, tio? Tem vários, viu, meu amigo? Eu quero saber o preço, mano. Quanto que tá o Angélica Zapata, mano? Angélica Zapata tá... R$119,00, é garoto. Aí você tá tirando, né, ô? Você tá tirando, você tá tirando que é R$19,00, mano? Acabei de ver que era muito mais barato. Era R$120,00. Não era R$120,00 o bagulho? Não, tem... Você mora aonde, Lopes? Hã? Onde você mora, mano? Que eu posso ir buscar o vinho, se pá. É, mas não... Xandão, chega aí! Fala aí, eu vou de moto. Você me dá o endereço aí, onde é que você mora aí, que eu vou anotar agora, pra falar. Não, vou dar o endereço, não, que eu não conheço você, não. Mas se você não me conhece, você vai me conhecer. Suavão aí, no veneno. Eu tô ligado das suas fitas, viu, Lopes? Eu tô ligado dos bagulhos que você fazia na Maury Junior, o caralho. Agora o bagulho morreu, mano. Você tá devendo uma fita errada com a gente, mano. Eu peguei três vinhos com você. E aí você falou, é, mano, me encontra no Select. Cadê você no Select, tiozão? Vamos trombar agora, que você tá suave, mano. Boa saúde, boa saúde, boa saúde, Lopes! Lopes, domingo! Lopes! Cara, o que pensou, mano? Desculpa, Lopes. Super memorias. Pra te desejar aí um ano suave, muito feliz. Você sabe que a gente te ama muito, né, cara? Você tava com o cuzinho na mão, né? Deu uma piscadinha, hein, Lopes? Tomou um susto, o que você tem que fazer? E espera ele relaxar. Eu tava até com a dor. O Lopes falou, aham? Ah, tá chegando, né, irmão? Ô, Lopes, feliz ano novo. Você é uma grata surpresa que o menino Jesus deixou no nosso coração, apesar de ser judeu e eu acreditar em todas as religiões. Mas a gente quer te agradecer muito pela essa parceria no Varanda Gourmet. Então, um beijo, nós chamamos. Uma salva de palmas, Lopes. Senhoras e senhores, os melhores momentos de Lopes do vinho pra gente. É o seguinte, existe uma tradição na televisão do maior entendedor de vinho do nosso país, que é o Lopes. Começou com a Mauri. Lopes do vinho! Esse é o cara que mais entende de vinho no país. É foda. Fala terça mesmo. Não entendeu nada, tá bebinho. Tá bebinho, não entendeu? Sabe o que é legal? Quando ele acorda. Fala terça mesmo. Esses caras recebem muito bem. Sim, a gente recebe muito bem. Mil reais por mês. Além de ser bacana, bons profissionais, revelação no que se propõe a fazer, esses caras são bacanas, caras de família, gentimentos, gente, humano, amigo. Muito bem. Ser amigo do amigo? Lembra do Orkut que tinha testemunho? Faz um Boripoke agora. Faz agora um testemunho pra ele. A vida tem um monte de filha da puta, pessoas que você, tipo, cruza que são cuzão, mas é um prazer saber que fora do ar, você é tão legal quanto você é na televisão. Você é um puta cara pra ser brother. Quero viajar com você pra Bahia. Vamos pra Caraíba com esse filha da puta. Eu não pensei que eu ia chamar pra ir pra prancha, pô. Daí, eu pensei que ia ir pra prancha. Carnaval, salvador, com o Betinho da Bahia. Alô, meu Lopes! Lopes, o nosso chamo é bomba. Olha, é a bomba. Fala, terça mesmo? Exatamente. O que é isso? Olha a Bia que peidou. Ó, tá. Você tem uma noção que ele é de Edivinho. Pô, tá peindo. Olha as piadas, que negócio. Foi a Bia que peidou ali. Ele é muito legal. Eu te envergonhado, deve estar vermelho. Você só que harmoniza muito bem com maconha, né? Harmoniza, é perfeito. Você com charuto ou maconha, você curte um vinho, come um queijo, uma música clássica ou um pagode. Qual é o vinho pra harmonizar com maconha? O diretor maconheiro quer saber. Vinhos com fumo, né? Quando você vai fumar, é bom vinhos doces. Vinhos que são de reflexão. Vinhos de reflexão mesmo. Parece brincadeira, mas é vinho do Porto. Que é o de sobremesa, né? Vinhos de sobremesa. Vinhos brancos, doces de Bordeaux, da região de Soterra. Ou brancos da Hungria, doces. Mas, pra terça mesmo... Chegou nos véis. Que tal tem agora? Com o papel anotando. O nome do Pins.